Olá, bom dia pra você. Presidente Jair Bolsonaro entrega pessoalmente na Câmara dos Deputados medida provisória que cria o Auxílio Brasil, novo programa social do governo. Mais transparência nas compras com dinheiro público. Licitações e editais agora estão no Portal Nacional de Contratações. E acompanhe a primeira reportagem da série Educar para Transformar. Tudo começa na educação infantil. Terça-feira, 10 de agosto de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas agora, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Blindados da Marinha passam por Brasília hoje. Eles estão indo para o campo de instrução de Formosa, em Goiás, onde realizam treinamento militar. A repórter Márcia Fernandes está ao vivo no Palácio do Planalto e conversa com a gente. Oi, Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a previsão é que daqui a pouquinho esses blindados passem aqui na frente do Palácio do Planalto. A movimentação aqui na Esplanada dos Ministérios é grande, Brasília, na expectativa desses blindados. Eles saíram do Rio de Janeiro e estão a caminho de Formosa, que é uma cidade em Goiás que fica próxima aqui de Brasília. É um deslocamento de mais de 1.400 quilômetros e esse trajeto, Renata, ele faz parte da Operação Formosa, que é o maior treinamento militar da Marinha aqui no Planalto Central. O comboio de veículos blindados, armamentos e outros meios das forças de fuzileiros de esquadra vão passar aqui por Brasília, que é uma cidade que faz parte dessa rota até Formosa, do Rio de Janeiro até Formosa. O corpo de fuzileiros vão entregar ao presidente Jair Bolsonaro e também ao ministro da Defesa, Braga Neto, um convite oficial para que eles participem, para que eles estejam no dia 16 de agosto na demonstração da operação que vai ocorrer lá em Formosa. Este ano, a Operação Formosa, Renata, ela envolve 2.500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que simularão uma operação anfíbia, considerada a mais complexa das ações militares em solo e vão empregar mais de 150 diferentes meios, inclusive aeronaves, carros de combate e veículos. Nós seguimos por aqui onde nós vamos acompanhar a passagem desse comboio e voltamos a qualquer momento com mais informações. Renata? Perfeito, Márcia. Obrigada pelas suas informações direto do Planalto. E olha, já está no Congresso a medida provisória que cria o novo programa social, o Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. A expectativa do governo federal é aumentar o atual valor do benefício em 50% e incluir mais brasileiros no programa de transferência de renda. Acompanhado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a medida provisória que prevê o novo programa. O chamado Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família e reúne em uma só iniciativa várias políticas públicas. Foi entregue também à Câmara a proposta de emenda da Constituição dos Precatórios, que prevê a possibilidade de parcelar as dívidas do governo que tramitam na Justiça. Duas medidas importantes para o Brasil, um novo programa social através do MP e uma PEC que visa dar um ordenamento a uma questão que nos preocupa muito, essa questão dos precatórios. A PEC dos precatórios cria a previsibilidade dos gastos. Os poderes são independentes, nós nunca vamos entrar no mérito de decisões de outros poderes, porém a capacidade de pagamento e a pressão que isso exerce sobre um governo precisa ser disciplinado. Apesar da expectativa do governo de aumento do benefício em no mínimo 50% em relação aos atuais R$ 189, o valor só será definido em setembro. O Auxílio Brasil começa a ser pago em novembro e deve incluir mais 2 milhões de beneficiários. Nós não podemos deixar desassistidos exatamente os mais vulneráveis. Então o já decidido por nós é uma proposta mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Com a MP, o governo federal cria também o programa Alimenta Brasil, que substitui o atual programa de aquisição de alimentos. Para os agricultores em situação de pobreza e de extrema pobreza, o governo deve pagar também o Auxílio Inclusão Produtiva Rural por até 36 meses. Atualmente o PAA fornece até R$ 3 mil por ano na aquisição de produtos produzidos por essas pessoas. E o que nós queremos é justamente buscar ampliar a maior quantidade possível, junto com assistência técnica, para que essas pessoas consigam, como eu disse, seguir trilhas que resultam inclusive na sua emancipação. O Portal Nacional de Contratações vai reunir dados de compra do governo federal e dos governos estadual e municipal em um só site. O objetivo é dar mais transparência aos gastos com o dinheiro público. Mais transparência e agilidade. Com o novo Portal Nacional de Contratações Públicas, todos os contratos feitos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios vão estar em um só local. Esse Portal Nacional faz com que todas as informações estejam à disposição do cidadão, à disposição do fornecedor, do licitante, do empresário, daquele que quer transacionar com o poder público dentro da sua área de atuação. O novo Portal de Contratações Públicas estará em constante atualização. Nesta primeira versão, a plataforma vai permitir a integração de todos os sistemas ou portais de compras públicos ou privados. Com isso, será possível divulgar, por exemplo, editais de licitação, avisos de contratação direta e atas de registro de preços e contratos. Aqui estamos falando de aumentar o nível de maturidade da governança, das instituições que têm a responsabilidade de cuidar da coisa pública, que têm o munos de cuidar da boa e regular aplicação do dinheiro público. O endereço do Portal é esse que aparece agora aí na sua tela. Infraestrutura agora. O ministro Tarcísio de Freitas visitou e entregou obras em Mato Grosso do Sul. Novas obras rodoviárias no estado do Mato Grosso do Sul foram entregues nesta segunda-feira pelo governo federal. A BR-376 teve liberado um trecho de 10 quilômetros de pistas recuperadas entre os municípios de Deodápolis e Ivinhema, um investimento federal de R$ 1,8 milhão. A BR vai ajudar no escoamento da produção agrícola do estado para São Paulo e Paraná. O ministro da Infraestrutura acompanhou de perto as obras de pavimentação da BR-419 no município de Rio Negro, que assinou ordens de serviço para continuidade dos trabalhos na rodovia. Quando estiver totalmente pavimentada, abrirá uma nova rota turística no estado, ligando o Pantanal ao município de Bonito. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o valor da obra foi orçado em mais de R$ 140 milhões. Também em Mato Grosso do Sul, o ministro assinou ordem de serviço para a continuidade das obras na BR-463, que liga Dourados à Ponta Porão. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui com a gente a série Educar para Transformar. E o primeiro degrau do ensinamento é a educação infantil. A pequena Júlia, de 3 anos, já conhece a rotina. Todo dia de manhã, ela acorda cedo e vai até a creche. Desde que começou a frequentar as aulas, a menina ficou mais esperta. A criança aprende a falar melhor, se comunicar melhor. A vida escolar pode ser comparada com uma escada como essa aqui. Para chegar lá no topo, com uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, você precisa começar pelo primeiro degrau. Ou seja, para avançar na escada, a base precisa ser sólida. E essa base é justamente a educação infantil. Quando os primeiros degraus são sólidos, a caminhada fica muito mais fácil. No ano passado, o número de crianças matriculadas nas quase 71 mil creches de todo o Brasil era de cerca de 3 milhões e 600 mil. A maior parte estudava na rede pública ou em instituições beneficentes. 35% das crianças de 0 a 3 anos possuem acesso às creches. O objetivo do Plano Nacional de Educação é chegar a 50% em 2024. Na pré-escola, de 4 a 5 anos, a meta é atingir 100%. Atualmente, o índice é de quase 93%. Para Marta Maia, professora de educação, frequentar uma creche de qualidade é fundamental. Para o desenvolvimento das crianças. O fazer cotidiano primeiro das crianças é brincar. Então, a escola de educação infantil tem que ter isso na centralidade. É uma inserção no mundo social, da cultura, através das suas interações. Mostra aí como é que você escreve o seu nome. Parabéns, velho. Obrigado, senhora. Em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, o ministro Milton Ribeiro falou sobre os desafios do Ministério da Educação, principalmente neste momento de pandemia. O ministro destacou a importância do retorno das aulas presenciais para os estudantes. Segundo ele, apesar da capacitação e das ferramentas oferecidas aos professores, o ensino remoto não substitui a interação aluno-professor. A presença do professor é insubstituível. Eu creio que, embora a internet e todas essas ferramentas sejam importantes, mas eu creio que o contato pessoal, a presença do professor, sobretudo na vida das crianças mais novas, é alguma coisa marcante. Segundo Milton Ribeiro, a educação técnica representa o futuro para o Brasil, principalmente aquela voltada para a vocação do país, o agro. Nós temos 38 escolas e institutos que fazem um trabalho extraordinário. Desses 38 que nós temos do Brasil, nós temos 361 campi, alguns deles bem rurais, exercendo um trabalho excepcional em termos de capacitação técnica para o nível médio e nível superior também, mas sobretudo o nível médio e técnico. O agronegócio é uma das vocações do país e nós temos muitas pessoas preparadas e muitos bons cursos, pelo menos que eu tive contato, nesses institutos federais de educação pelo interior do país. Esporte. Com o fim das Olimpíadas, a delegação paralímpica brasileira entra na contagem regressiva para Tóquio. Os Jogos Paralímpicos começam em 24 de agosto. Uniformes novos, muita garra e pé na estrada. Parte da delegação paralímpica brasileira já embarcou para Tóquio, cheios de expectativas e sonhos. Melhorar as minhas marcas e subir ao pódio, representando o Brasil. Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil bateu a marca dos Jogos do Rio em 2016 e fez a nossa melhor campanha em Jogos Olímpicos, inclusive com medalhas inéditas no surf e no skate, modalidades estreantes. E a expectativa é mesmo quando o assunto são as Paralimpíadas. Teremos a maior delegação já convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil, com 253 atletas em 20 modalidades. Se depender de motivação, não vai faltar pódio. A paranaense Lorena corre atrás e salta longe. Medalhista de prata no revezamento e de bronze no salto em distância no Rio de Janeiro. Ela quer mais. Botar tudo em prática que nós treinamos, para ir lá buscar a nossa medalha de ouro e defender a nossa bandeira do Brasil. Garra também não falta para a mesatenista Jennifer, que não quer só uma medalha não. Eu espero voltar com pelo menos uma medalhinha, mas vou tentar voltar com duas, no individual e por equipes. Todo esse otimismo é alavancado pelo Bolsa Atleta, que contempla 95% da equipe brasileira. O governo federal investiu mais de 74 milhões de reais entre os Jogos do Rio e de Tóquio. E o retorno veio em 2016. 100% das 72 medalhas conquistadas pelos atletas paralímpicos vieram de integrantes do Bolsa Atleta. Dificuldade de material, de deslocamento, às vezes na compra de uma prótese específica. O Bolsa Atleta realmente tem uma relevância muito grande na preparação desses atletas. Para quem respira superação no esporte, a expectativa é que essa marca seja ainda melhor em Tóquio. Brasil em Dia fica por aqui. A gente encerra agora com imagens ao vivo, direto do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro já já desce a rampa para receber aí os militares. Ele vai receber convite desses militares aí para ir para participar lá, para acompanhar lá no centro de treinamento de Formosa. Os blindados já estão em Brasília aí para uma demonstração. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto